Um pouquinho de bossa nova, amigo. Eu quis salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o seu coração. Águas de beber, águas de beber, camarada. Águas de beber, águas de beber, camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, águas de beber, camarada. 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 Se vai, se vai, se vai. Basia... Que são, faça, faça, faça. Amém.